E aí pessoal, tudo bem? Pra você que é fã de A Fazenda, sabe que nessas 14 edições já aconteceu quase de tudo. E trouxemos aqui algum desses momentos que merecem ser relembrados. Então senta o dedo no like aí e me acompanhe nessa viagem. Começando com a incrível Lee de Lisboa e alguns dos momentos mais bizarros protagonizados por ela na fazenda. Você é baixa, né mulher? Você é fofinha demais, né? Mas eu sou assim, eu sou assim, eu tô fofinha. Do molho, eu falei pra você chegar. Esperando até o último ponto, pra pessoa se desculpar. Muito obrigada. Que nada, volte sempre. A única coisa que eu sei é que o sol vai nascer amanhã. Ah, tô me sentindo um cocô, né? Preguiça de você, amor. Preguiça. Obrigada. De nada, querida. Então, mano, outro dia, sabe o que ela fez? Olha aqui, ó. Assim, pra ele cheirar. A tomar no c... Cada semana eu tenho ranço de alguém. Ai, porque ninguém me escolhe. Ai, porque eu sou uma pobre coitada. Ai, porque eu não ganho, não faço isso. Gente, por favor. Um chá. Não tenho limão. Atenção para todo mundo contra as pessoas. É maluco. É maluco e certo. Vai pra p... Não tô atriburada. Não estou notificada. Gente. Gente. Que que é isso? Merda. É maluco. É maluco. De fome. Isso mesmo. Tudo isso por causa de um alho. Eu acho que se você puder economizar também um pouquinho no alho. E sobe bem isso aqui, tá? Na água. Vamos lá. Vamos ver com os alhos aqui. É esconder. Eu vou esconder bem escondidinho, que você não vai achar mesmo. Esconde mesmo. Tá precisando de mais comida. Já tá pouco gorda. Preciso engordar mais um pouquinho. Morta de fome. Eu ou você, ó. Barriguda. Barriguda é você. Se enxerga. Ha ha. O braço mais grosso que a minha coxa. Foram tantas edições. Agora esse momento parou o Brasil, viu, pessoal? Quando a Daiane Melo simplesmente arrebentou com o casaco do Rico Mequiades. Daiane, pode parar. Pode. Não deu, viu? Pode parar. Não deu, viu? Pode parar. Para. Senta. Mas aí também o Rico não ficava para trás, não, viu? Lembra dele acordando todos na sede, batendo panela? Vai, vamos levantar. Que hoje é um fazendeiro diferente. Vamos! Agora esse é trágico, viu? Nesse tempo eu acho que o pessoal não cuidava dos bichos direito. Você lembra quando a Nani People e a Ana Carol Dias encontraram um cisne que tinha partido dessa para melhor no lago, em A Fazenda? Essa situação aí com certeza a Record não quer mostrar para você. Deste lado direito, né? É. Gente, morreu um ganso. Ah, mentira. Morreu? Ah, mentira. Ah, não acredito. Ai, meu Deus. Morreu. Tá bom. Acredito. Morreu um cisne. Macho. Macho, tá caído. Vem lá, 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 lá. Canto do lago. E o Felipe Campos, que hoje em dia mete além aí na galera que participa do programa, mas também não é flor que se cheira, não, viu? Ele chamou a MC Bruninha de Anidinha. Olha aí. Flexão. Flexão do lago. Você vai chorir. Eu vou zambar nas coisas saídas. Eu vou fazer... intell выс... Que idiota! Que idiota! Eu vou ver só. Que idiota! Vai de sabantinho, vai, vai, vai! Vai de sabantinho! Anidinha! Mess National! Pessoa na carreira dos outros! 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 Ainda falando do Felipe Campos, ele apresenta o Link Podcast. E o cara, ele foi entrevistado por ele e lógico que ele pediu alguns spoilers aí do que vai rolar em A Fazenda 15. E aí ele foi perguntado por que não a Inês Brasil nessa edição. Eu acho que ela entrega muito, mas ela entrega tudo em pouco tempo. Então assim, se você tem a Inês no seu podcast aqui, ela vai entregar pra três meses de conteúdo aqui. Sim, ela vai fazer corte, ela vai tirar a roupa, ela vai pôr os peitos pra fora. Eu não sei se durante três meses de fazenda funciona essa intensidade toda. Entendeu? Acho que não é necessário. É como se ela fizesse um reality, ela consegue em minutos fazer o reality inteiro dela ali. É tipo um dia, né, de Inês Brasil, são 90 dias de fazenda, né? Exato. Ela vai tirar a roupa, ela vai pôr os peitos pra fora, ela vai arrancar a roupa, ela vai correr pelada. Por acaso você viu ela na... No programa Silvio Santos? Não. Na... No canal da... Ô meu Deus. Da Nicole Balls. No canal da Nicole Balls. Eu não vi, mas eu vi ela, acho que um pouco pior. Foi um caos, cara. Foi um caos maravilhoso, né? Foi a maior audiência do canal da Nicole Balls, foi incrível. Eu vi uma coisa um pouco pior, no programa Silvio Santos, ela tirando a roupa, ficando pelada mesmo, assim. Foi uma coisa muito Inês Brasil de ser, né? Então, ou seja, ela faz isso mesmo e tá aí, até aí, tudo bem. É, pessoal, como vocês viram aí, o Carelli não tem a pretensão de chamar a Inês Brasil. Ele acha ela muito intensa, né? Mas esse papo aí não deixou o público feliz, não. E muito menos a Inês Brasil, que apareceu numa live aí, respondeu o Carelli. Oi, Inês Brasil, a gente quer você, a gente tá aí chamando teu assessor, mas a gente, ó, não quer que você tire, entendeu? A roupa. Não pode tirar, senão é eliminada na hora, sai da casa. A gente não quer que você fale palavrão. A gente não quer que ninguém dê na tua cara, nem você dê na cara de ninguém. A gente não quer cuspação na cara, igual já foi. A gente não quer isso. É claro que eu vou obedecer, não sou maluca da cabeça, mano. Agora eu tô aí falando como se fosse maluca da cabeça, vou falar baixo que eu tô na casa da minha filha, tá bom? Fica aí falando coisas como se, ah, ela tira, vocês não falaram nada. E tão falando aí da Patrícia Bravanel, ele virou e falou, ah, ok, o Carelli elogiou, falou que eu e a Nicole Baus arrasamos, fizemos tudo lindo, belo e maravilhoso. Ok, obrigado, Carelli. Entendeu? Quando eu tava na casa Baus com a Nicole Baus, que é uma simpatia de mulher, de carácter, de pessoa, igual eu também sou. Agora vocês, não tô falando que vocês é um qualquer não, mas o que vocês falaram aí é nada. Pra mim, entendeu? Isso aí, ó, vocês nem existem. É o demônio que entrou no corpo de vocês, porque vocês também são filhos de Deus, entendeu, Carelli? Mas falando bra-bra-bra-bra de mim, Deus não gosta disso não, entendeu? Simplesmente, eu falei antes de entrar no programa da Patrícia Bravanel, que é o programa do pai dela, do Silvio Santos, entendeu, que eu já fiquei nua, mas foi no Danilo Gentili. E eu e o Danilo Gentili combinamos tudo antes. É tudo combinado, e vocês sabem disso. Vocês não são nenhum otário, não. Ou estão se fazendo de otário sem ser. Entendeu? Tenho meus três advogados de defesa. Graças a Deus. É, pessoal, muita loucura já rolou nas edições passadas, e a Inês Brasil com certeza daria um toque especial ao programa. E aí, você, o que acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever aqui no CortZone. Agradeço a companhia de vocês, e um forte abraço!